Prepare-se para conhecer algo tão impactante na história da música quanto a descoberta das notas musicais por Pitágoras. O ACT! Hoje, o mundo se ajoelha diante de seus quatro integrantes fabulosos. Desculpa, eu não gosto de K-pop. Só porque eu sou descendente de coreanos não significa que eu gosto de K-pop. A Coreia nunca me trouxe nada de bom. Eu sempre quis ser bailarina, mas parece que eu tô me dobrando em duas pra chegar em lugar nenhum. Um portal do meu quarto pra Coreia do Sul. O que é isso? Magia? Você é rico, famoso e veio se esconder justo no meu quartinho. Do que você tá fugindo? Então, esse gangue é onde que você tem o Brasil? O nosso com-back é gol maco. O K-pop é um grande 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 grande. O K-pop é um grande 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 grande. O K-pop é um grande 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 grande. O K-pop é um grande 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 grande. O K-pop é um grande 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 grande. Karol, você é uma ótima bailarina. Mas esse concurso, você teria que ser excelente. Você pode ficar no meu quarto. Mas precisa me ajudar com uma coisinha. O K-pop é um grande 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 grande. O K-pop é um grande 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 grande. Você quer saber quem é que você quer? Você é você, Karol. Não dá mais pra negar tudo isso. O K-pop é um grande 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 grande. E aí